Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E finalmente a Haljui confirmou que estará chegando a partir de setembro o modelo Master Ride 150 Modelo que já é vendido lá fora, mas que finalmente estará desembarcando por aqui no Brasil Para você conhecer os detalhes dessa pequena custom, assiste esse vídeo até o final, deixa o like sem enrolação Vamos para o vídeo! É gente, essa customzinha é bem interessante, não é verdade? É uma pequena notável, por assim dizer De cara, o que ressalta os olhos é essa carenagem do tanque, né? Ou abas do tanque, que é bem bonita, bem interessante, né? Dá um lado esportivo E é claro, esse protetor de carenagem Além, é claro, dos baús, que interessante, esses baús gente, ele abre com a própria chave da moto E também vem na cor da moto, que é um ponto bem positivo, não é verdade? Algo que chama bem a atenção, esse farol, estilo Diamond Que infelizmente é com lâmpada comum, gente Mas, na traseira, ele conta com essa belíssima lanterna em LED, que é muito bonita, não é verdade? Outro detalhe bem interessante, é o encosto para o garupa, né? Para o garupa ter um apoio para a lombar Além, é claro, do banco bipartido Algo que é bem interessante também São os dois painéis Algo que não tem muito por aqui, né gente? Felizmente, poucas motos utilizam esse visual No primeiro painel, ou painel principal Temos a velocidade As luzes de posição E, é claro, o indicador de marchas E esse segundo painel, o painel secundário Que tem todas as informações É uma telinha de LCD Que exibe o nível da bateria O tanto de combustível Alerta de troca de óleo E o odômetro total e parcial Além, é claro, desse protetor De motor Ou spoiler, né? Geralmente, a gente conhece por spoiler Que é de gosto duvidoso Vou falar a verdade, gente Eu não sou muito fã Desses spoilers de motores Eu acho bem feinho Claro, minha opinião, gente Tem gente que gosta de sair na moto, né? Aliás, alguns youtubers Ficaram bem pistola da vida Só porque a nova Phaser Não veio com esse detalhe aí Com essa tractana Que, pra mim, não fez diferença nenhuma Não fez falta nenhuma na Phaser Pessoal, a MasterWise 150 Compartilha o mesmo motor Da sua irmã, Shopper 150 Que é um motor Bonocilíndrico Refrigerado a ar De 149 centímetros cúbicos Com a potência De 11,2 cv A 8.000 rpm Torque de 1,16 kg A 6.000 rpm Com câmbio de 5 marchas Pessoal, aqui no Brasil Ainda não foi falado Sobre qual a capacidade Do tanque combustível dela Mas, pesquisando no site Da Haujoo China O modelo que já é vendido lá fora O tanque dela É de 11,5 litros Vamos realizar Para que venha Esse mesmo tanque Não é verdade? Caso a Haujoo mude Eu irei trazer Um outro vídeo Com todas as informações Mais completas Tá ok, pessoal? Quanto aos freios Ela tem um sistema CBS Com um disco dianteiro De 270 milímetros E o pneu É o Aro 18 Segundo informações Aqui no Brasil Mas, pesquisando lá fora Pesquisando o mesmo modelo Esse pneu É o 909018 Na traseira Ela conta com um tambor Com pneu 1109016 Aqui no Brasil Só disponibilizar A informação Que é Aro 16 Então, pessoal Fica ligadinho Qualquer novidade Todas as novidades As informações completas Quando sair desse modelo Eu irei trazer Num outro vídeo Tá ok, pessoal? Segundo canal Do Motor Rede Virá apenas As duas cores A azul E a preta Mas, pesquisando Também Tem a cor vermelha Quem sabe A Haujoo Traz, né? Essa cor vermelha também A informação Mais concreta Que existe Sobre essa moto É o preço E, meus amigos Se segure aí Se sente Se acalme Porque você vai ter Uma surpresinha Com o valor dessa moto Ela tem um valor sugerido De 14.497 reais 150 É caro, hein? Nossa Bem caro Isso é o valor sugerido Sem frete, viu, gente? Só que Se colocarmos na balança Os opcionais Que já vem nela De graça Você verá Que não será Uma moto tão cara Porque Imagina você Chegar numa loja Da Triumph Da Halle & Davidson Ou da BMW Ou qualquer outra Loja de acessórios Para comprar um baú Desse para a moto Para você Incrementar a sua moto Um baú Esse encosto Para o garupa Além, é claro Desse protetor De carenagem Meu amigo Isso é caro Não é verdade? Não sai nada Nada Menos de 2 mil reais Claro Essa é a minha base No mínimo 2 mil reais Se você for Numa loja de marca Meu amigo Isso aí É caro Aí imagina Todos esses acessórios Na moto Com certeza Iria ficar Bem cara, né? E pessoal Tá curtindo esse vídeo? Se inscreve no nosso canal Toda semana Tem vídeos novos Para vocês Com a novidade Que agora Irei estar trazendo Três vídeos por semana Tá ok, pessoal? Minha opinião, gente Seguinte É uma moto bonita Interessante Sim É uma moto Bem interessante Mesmo Para o nosso mercado Já que não temos Muitos Custos De baixa cilindrada Mas é o seguinte É um motorzinho Bem manco Esse motor 150 Para falar a verdade Ele só Se dá bem Com motos Com pouca carenagem Motos Bem leves Para se ter uma ideia Temos a Factor E a Faser São bem Leves, né? Gente São bem pouca A carenagem Andam muito bem Os modelos Da Honda Até o ano Lá de 2012 Aqueles modelos Eram muito bons Andam demais Fan 150 2012 Como aquela moto Anda Titan 150 Também Principalmente O modelo 2008 Nossa É uma bala É um avião Aquela moto Mas já Essa moto Se você olhar O torque Dessa moto É de apenas 1,16 kg É um torque Menor Do que Da Factor 125 Imagine o seguinte É um torque Menor Do que Uma moto 125 cilindrada O que você acha Será que Será que esse motor Dá conta Dessa moto Com garupa E se você Colocar coisas Nesses Nesses Bauzinhos Essa é a pergunta Que não quer Calar Mas Eu não vou Criticar a moto A moto ainda Não chegou Ainda não sei Como é A andada dela Então É melhor Me reservar Um pouquinho O que você acha Qual a sua opinião Será que Esse motor Vai dar conta Ou será que Esse motor Vai ser Fraquinho Então Além é claro Você compraria Esse modelo Master Ride 150 Pessoal Muito obrigado Por me ouvir Até agora Tchau tchau